Chegando até você com Passes em Passes, o podcast do Leme, o laboratório de estudos em mídia esporte, diretamente de nossas casas. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou Matheus Reis e esse é o nosso 34º episódio do Passes em Passes. Aqui falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. E comigo hoje está Marina Mantono. Tudo bem, Marina? Tudo bem, Matheus. Um prazer estar aqui novamente apresentando. E o tema do episódio de hoje é o futebol nas novelas. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acesse lá nas plataformas iTunes, Spotify e Deezer. Não deixe de seguir nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio. Hoje temos o prazer de receber o Márcio Guerra, que é professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Comunicação, Esporte e Cultura. Seja bem-vindo, Márcio. Tudo bem? Muito obrigado. Um abraço, Matheus, a todos os amigos aí desse espaço tão importante de divulgação da comunicação esportiva, dos estudos que nós todos fazemos por esse país afora, da relação da comunicação com o esporte. Eu estou à disposição de vocês para falar de um tema extremamente apaixonante, né? A mistura do futebol com a novela, né? Duas paixões nacionais, né? Que a gente vivencia e que o povo brasileiro ama com verdadeira paixão. Também estão conosco o nosso diretor Fausto Amaro e o nosso editor Léo Pereira. Muito obrigada pela participação de todos. Depois dessa preleção, vamos começar o jogo. Quando falamos de futebol e novela, podemos dizer que estamos falando de duas paixões nacionais. Por mais que alguns neguem, não há quem não tenha visto ao menos um capítulo de uma novela ou assistido a uma partida de futebol. Não à toa, nas últimas décadas, diversas novelas retrataram o futebol, sob diferentes perspectivas. No episódio de hoje, relembraremos algumas novelas que tiveram futebol como sua pauta. Ver esse tema abordado nos capítulos das obras da telematurgia brasileira não é algo recente. Em 1970 e 1971, tivemos nas telas brasileiras a novela Irmão Coragem, que ainda teve o remake em 1995. A novela narrava a história de uma família humilde que lutava contra os abusos, injustiças e violências cometidos pelo coronel Pedro Barros. Avenida Brasil foi a última novela de grande repercussão ao usar o futebol como pano de fume. A trama virou febre nacional e teve seus capítulos aclamados pelo Brasil todo. A narrativa girava em torno do jogador tufão e do divino futebol clube. Márcio, minha primeira pergunta é a seguinte para você. Como o processo de inserção do futebol nas novelas, buscando retratar essa ideia de vencer na vida por meio do futebol, do esporte, pode impactar nas gerações futuras? Bom, eu entendo que, por serem duas paixões, e é muito legal para a gente tratar desse tema, porque tanto o futebol como a novela mexem muito com o imaginário do torcedor, do telespectador em geral. Nós criamos um mundo em torno de uma partida de futebol. A gente cria mil fantasias em torno de um espetáculo esportivo como é o futebol. E a novela não é a diferente. Na novela tem o drama, no futebol tem o drama também, né? Como sofreram recentemente os torcedores do Flamengo, né? Com o bravo lá, la careta, la careta, né? Um desconhecido e um dois a dois, né? Como sofreram os torcedores do Santos recentemente com a quase rebaixamento no campeonato estadual. E as narrativas esportivas são dramáticas, carregadas de emoção, da mesma forma que a gente percebe nas novelas. E Janete Clery e Agnaldo Silva são pessoas que retratam e aproveitaram principalmente desse filão, dessa relação apaixonante e apaixonada do futebol com a novela. Fizeram vários personagens. Você falou do Tufão, né? Mas o personagem inicial dessa novela que vocês citaram aí, né? Que era o Duda, na Selva de Pedra, que também foi uma novela muito importante. O Divino Futebol Clube, né? Como é que você pode imaginar que a dramaturgia ia ia reproduzir um momento tão interessante com um nome chamado Divino Futebol Clube, né? Representando um bairro, representando uma comunidade e a comunidade toda apoiando esse time. Esse time era o núcleo da novela. Então, essa relação, eu acho que reforça a importância do futebol na vida do brasileiro. E se a novela imita a vida real, não pode ter numa novela a ausência do futebol, né? Eu acho que são coisas que são muito próximas, muito ligadas. As novelas invadem as cenas dos brasileiros diariamente em diversos horários. Mas as que possuem maior audiência são exibidas por volta das nove da noite, em que boa parte dos brasileiros está em casa assistindo à televisão nesse horário. Por exemplo, no dia 22 de fevereiro de 2021, para trazer alguns dados, de acordo com o site Planeta TV, a novela Haja Coração, que é exibida às sete da noite pela Rede Globo, teve 28,4 pontos de audiência. Já às nove, a força do querer, teve uma pontuação de 36,4. É uma diferença considerável. Em muitos dos casos, os dramaturgos se utilizam desse espaço privilegiado para levar aos lados brasileiros questões importantes para serem debatidas, para serem discutidas pela sociedade. E aí, Márcio, o pão efetivo para a sociedade é ter histórias futebolísticas, por exemplo, narradas em uma novela com tanta audiência no horário nobre. Por exemplo, você acha que as novas gerações assistem TV e novelas para que elas possam ser influenciadas pelas histórias contadas nessas novelas? Eu acho que tanto assistem que a gente pode perceber, né, hoje a televisão ocupa mais quase 98% dos lados brasileiros. É claro que a gente tem hoje um segmento muito forte da juventude que segue séries, outras formas de assistir televisão, mas também nas próprias séries existem várias situações que envolvem o esporte, séries americanas envolvem o basquete, envolvem o beisebol. E aqui a nossa dramaturgia trabalha muito bem isso. Eu quero só fazer uma correção, eu falei agora mesmo do Duda, falei de Selva de Pedra, antes que alguém me corrija, é do Irmãos Coragem, né, só para eu corrigir. E era um jogador do Flamengo. É bom destacar que tanto há uma busca de popularidade, que a maioria desses personagens que aparecem nas novelas normalmente são jogadores, vestindo a camisa do Flamengo ou do Corinthians. Raramente você vê um deles interpretando outro clube. Nós tivemos o Antônio Fagundes, que numa novela ele era o bicheiro, o chefe da comunidade dele, ele era botafoguense, tinha esse bom gosto. Naquela novela ele brigava pelo Botafogo, tinha camisa, tinha todo o local decorado. Mas a gente percebe, por exemplo, teve o Tufão nessa novela que já foi citada, que também era Murilo Benício, que vestia a camisa do Flamengo. E essas aparições, desses atletas, nas novelas, é muito interessante porque ela sempre é marcada por aquilo que está no imaginário do torcedor. Normalmente são jogadores de futebol na novela que estão sempre associados a uma relação amorosa com uma mulher que admirava jogador de futebol, aquele feitiche que existe das chamadas antigamente Maria de Chuteiras, que ficavam na porta do vestiário esperando jogadores para sediá-los ou vice-versa. Então, era uma relação que foi transportada da realidade do futebol, que isso nunca deixou de acontecer, para a dramaturgia. Então, sempre são os jogadores aparecem como jogadores, mas a atuação deles mais é um gancho para um retrato de uma sociedade em que o futebol se insere no dia a dia daquelas comunidades onde eles estão sendo interpretadas. Então, seja o Tufão lá na comunidade dele, seja o Duda nessa novela, seja o Rodrigo Faro, que fez um personagem também com a camisa do Flamengo em Suave Veneno, em que ele também, inclusive esse do Rodrigo Faro, teve uma gravação no meio de um jogo do Flamengo. Pararam o jogo para fazer a gravação. A torcida, inclusive, vaiou muito porque interrompeu o jogo para fazer uma cena de novela. Mas é a realidade, e eu acho que é isso que encanta tanto a nós que gostamos de futebol, é ver o futebol retratado. Eu queria destacar para vocês um dos momentos mais importantes que eu vi da novela e da relação da novela com o futebol, que é a novela O Outro Lado, eu vou pegar o nome dela, que eu separei até aqui, que é a novela de racismo que nós tivemos no futebol. É um marco importantíssimo que a gente viveu, porque era o retrato de uma situação em que se reproduziu a cena do Fluminense, daquela situação do pó de arroz, em que o jogador entrava com uma maquiagem, era um negro, destacava nessa novela, e esse atleta, na hora, ele começa a suar, a transpirar, e todo mundo a estranhar, inclusive os jornalistas esportivos que cobriam aquilo. Essa novela fez um retrato real daquilo que nós todos conhecemos como o momento em que o Fluminense pejorativamente começou a ser chamado de pó de arroz, e que depois o Fluminense incorporou isso na sua identidade, com muito orgulho, mas é que mostra toda a chegada do futebol, o racismo presente naquela época, e a dificuldade que os jogadores negros tiveram no começo. Então, é um retrato muito legal, eu acho que é muito interessante como essa identificação se completa novela e futebol. Então, Márcio, o acontecimento com Carlos Alberto marca até hoje as arquibancadas brasileiras, como uma forma honrosa de lembrar desse capítulo tão marcante para o futebol e quebrar o preconceito em torno dele. A torcida do Fluminense adotou, para as arquibancadas, a festa do pó de arroz em suas manifestações. Quando o time tricolou entre campo, a torcida joga sacos de pó de arroz para enaltecer o elenco. Márcio, como você analisa a atitude da torcida do Fluminense em perpetuar um capítulo de sua história que, para muitos, deveria ser uma vergonha para a instituição? Eu acho, a novela se chama Lado a Lado, foi exibida em 2012. Eu lembrei agora aqui e achei minha cola também. É uma novela da Cláudia Laje e do João Jimenez, que ganhou o Emmy Internacional, inclusive. E é uma novela que retrata como que a capoeira se instalou nos morros do Rio de Janeiro, como que a população negra foi expulsa para os morros, né? E como que o futebol ajudou a romper um pouco dessa questão. Eu acho que a apropriação da torcida do Fluminense desse momento, que aparentemente seria um momento de vergonha, na verdade, quando a novela retrata isso, ela mostra, eu lembro perfeitamente que foi uma das coisas que mais me marcou e eu sempre usei nas minhas aulas de jornalismo esportivo, é porque tudo aquilo que eu imaginava quando eu lia nos livros do Mário Filho, nos relatos do que aconteceu com o Carlos Alberto nessa situação em que ele se maquiou para entrar em campo, para poder participar do jogo, foi retratado na novela. Eu fiquei tão impressionado que era aquilo que eu tinha imaginado quando eu li sobre isso. Então eu acho que não é motivo de vergonha, porque naquela cena, quando ele é convidado a se retirar, já que ele foi desmascarado, o jogador que o chamou, que convenceu a ele a colocar o pó de arroz, vira e fala não, ele vai continuar jogando. Ele vai continuar jogando. E ali está a sinalização do rompimento do preconceito e do racismo odioso que existia à época e que ainda é perpetuado, mas que o futebol passou a ser, através desse rompimento, dessa ruptura que aconteceu, uma forma de manifestação contra o racismo e uma maneira de jogadores habilidosos com características, inclusive, peculiares, que o Roberto da Mata trata, inclusive, desmistifica essa questão de que era uma questão de DNA. O Roberto da Mata fala que absolutamente não existe isso. O que acontece é que boa parte dos negros que estavam jogando futebol, jogavam capoeira. Então eles tinham a facilidade do drible, da ginga. Eles aproveitavam a ginga da capoeira e apropriaram isso no futebol. Então eu acho que isso é riquíssimo. Não acho que seja motivo de envergonhar a torcida tricolor. Perfeito, Marcio. Agora a gente vai recapitular a novela Verão 90, porque os nomes dos protagonistas, João e Jerônimo, faziam referência a outra grande criação da teledramaturgia brasileira, que foi a novela Irmãos Coragem. Irmãos Coragem que foi ao ar em 8 de junho de 1970 e foi marcante para a TV brasileira por ter tido mais audiência do que a final da Copa de 70, em que o Brasil foi tricampeal em cima da Itália, no México. O jogo foi exibido no domingo e no dia seguinte a novela teve maior audiência. E aí, Marcio, eu te pergunto, para o futebol, qual é a vantagem principal de ter suas histórias contadas em novelas? Eu acho que além de reforçar a importância do futebol para a sociedade brasileira, eu acho que o fato do futebol estar sendo retratado numa coisa que não é um ambiente machista, é um ambiente onde predominantemente, teoricamente, as mulheres antigamente assistiam, embora muitos homens assistissem e escondiam isso por conta do seu machismo exacerbado, eles tinham essa preocupação. Mas é um ambiente onde, na verdade, a sociedade brasileira se via representada. E ela ali não podia deixar de desconhecer o cara que ia para a parte de ter pelada no final de semana, porque o marido da Dona Maria também vai bater pelada no final de semana, ele leva o filho, a Dona Maria vai lá assistir para torcer para o marido, a família se une, a cerveja, a comemoração, a celebração. Então, eu acho que isso é um bem da sociedade brasileira, o futebol não poderia deixar de fazer parte dessa história. Eu queria até aproveitar, acho que eu estou corrompendo todo o roteiro que vocês fizeram, mas é porque eu, na minha pesquisa para participar com vocês, eu encontrei uma relação de jogadores de futebol que participaram de novelas. E, claro, que sempre muito ruim, tá? Digamos, diga-se de passagem, porque nenhum deles é artista, né? Nenhum deles é ator. Então, eu vou só... Posso passar rapidinho? O doutor Falso não vai me pedir, não, né? Vou lá. Então, tem aqui, Roberto Dinamite participou da novela Que Rei Sou Eu. O próprio Roberto Dinamite aparece também numa cena, ao lado do Carlos Alberto Torres, na novela Barriga de Aluguel, e com interpretações muito aquém do Roberto Dinamite, jogador de futebol. Fausto, que é vascaíno, deve se olhar o Roberto Dinamite na atuação da novela, ia ficar muito decepcionado com o craque do time dele, né? Em Salvador da Pátria, quem aparece é o Pelé. Pelé, ele vai dividir uma cena com o Sassá Mutema, que foi feito pelo Lima Duarte, e eles estão dando uma entrevista, e o Pelé participa dessa cena. O Pelé, que já chegou a tentar fazer filme também, nunca foi brilhante nisso, né? Ele também participou da novela O Clone, onde ele foi no bar da Dona Jura. Pelé no bar da Dona Jura, né? A Solange Couto, que fazia isso. Já em Celebridade, o Pelé participou da novela, na novela Celebridade, ao lado de Malu Mader, o Pelé também participou numa casa de espetáculo que chamava Sobradinho, que a Malu Mader dirigia, Pelé estava lá. Zico, né? Crack rubro-negro, para alegrar o nosso Felipe Mostar, o Zico participou da novela Feijão Maravilha, ao lado de quem? Do Sócrates. Imagina, Zico e Sócrates numa mesma novela. Eu imagino o Sócrates, que era meio durão, né? O Zico ainda tem mais molejo, mas o Sócrates sempre foi mais durão, né? Participou lá. E nada mais, nada menos ao lado do Grande Otelo, né? Outro que participou, o Zico participou, foi da novela Celebridade. Também na mesma casa de espetáculo, o Zico foi um dos convidados também para participar. Renato Gaúcho, né? Sempre polêmico, Renato Gaúcho participou da novela Zaza e da novela Pecado Capital, além de ter participado de Caceta e Planeta também. Também foi, ao lado de outro grande galã do futebol que foi transportado para a televisão, foi o Raí. Ele participou do último capítulo da novela Laço de Família. Está reprisando agora na Viva, lá no Globoplay também. Também o Raí participou, ele formou um casal com a delegada Tita Bicalho na novela Tempos Modernos. Olha só quanta gente do futebol que já foi incluída como ator, entre aspas, né? Romário participou de Pecado Capital, tinha um diálogo fantástico com o Eddie Johnson, né? Dois ligados ao Vasco, né? O Eddie Johnson apaixonado pelo Vasco e o Romário naturalmente na época devia estar no Vasco. Ronaldo Fenômeno participou de Malhação. Ronaldinho Gaúcho foi ator no Clone, também teve uma participação na Avenida Brasil. Petkovic, quem diria, nem sabia que Petkovic já tinha aparecido numa novela, passou em Insensato Coração em 2011. O Fred apareceu em Flor do Caribe. O Neymar e o Ganso, em Malhação de 2010. Depois o Neymar e o Pato em Amor à Vida. Neymar participou recentemente, a última novela foi a regra do jogo. Então a gente vê que não é só o futebol sendo representado por atores, são os próprios atletas invertendo o seu papel de artista. Isso é fantástico, é uma relação extraordinária e muito legal. Então, Márcio, agora a gente vai começar a focar em um outro esporte que as novelas brasileiras também abordaram, que foi o surf. Nos anos de 1980, a mídia brasileira deu um maior destaque para os esportes nas telinhas brasileiras e isso fez despertar um interesse maior por parte dos brasileiros por esse esporte. Novelas de grande sucesso, como Da Cor do Pecado, Floribela e Cheias de Charme foram algumas delas. Qual a importância de retratar outros esportes para além do futebol em uma novela? Eu acho fundamental, porque tenta também romper um pouco daquela hegemonia do futebol, que ainda é permanente, mas mostra que também os autores de novela estão atentos a uma mudança também na sociedade brasileira, onde o vôlei passou a ser uma paixão, o basquete, o surf também. Então, dentro dessa ideia que eu estou defendendo, que é da novela retratar a nossa realidade, não tinha como não relatar isso. E os personagens que foram criados para representar o surf foi numa geração em que o surf estava explodindo no Brasil. Era um movimento, não só um movimento esportivo, mas era um movimento comportamental da sociedade, que estava descobrindo o surf como uma forma de manifestação. Então, eu acho que foi fundamental para abrir espaços para outras atividades esportivas, sinalizando algo muito positivo, no meu modo de ver. Bom, nessas novelas que a gente citou agora há pouco, na maioria das vezes, o surf estava inserido em tramas mais leves, menos carregadas, de críticas sociais. E, em sua grande maioria, os personagens eram brancos, de parcela rica da sociedade. E aí, citar o exemplo do Gabriel, interpretado na época pelo Thelbeck, na novela Prova de Amor. Um personagem que tinha o sonho de ser campeão de surf, estava trabalhando muito para isso, treinava na Praia Rosa do Sul com seu pai e estava a caminho da Indonésia para uma competição. E aí, essa história, é importante a gente destacar, fazer um contraste, porque ela se diferencia daquelas mais comuns no futebol, onde o mais comum é o enfoque na superação, na ascensão social, com uma crítica latente às desigualdades sociais, por exemplo. E aí, a gente tem a história do Jogadu Tufão, que é interpretado pelo Munir Benício, na novela Avenida Brasil, que o Tufão era um atleta de origem humilde, nunca desistiu da carreira, aí superou, alcançou a glória, o protagonismo, no maior clube do Brasil, em tese, enfim, tem a maior torcida, porém, sem abandonar as origens. E aí, Marcio, na sua opinião, essas representações distintas entre os dois esportes têm alguma coisa a ver com a realidade ou é apenas um recorte feito pela dramaturgia? Eu acho que é o espelho da realidade nossa. Quando é que a gente começou a ver surfistas negros participando de competições? É muito recente isso. Na época que começaram a aparecer personagens que praticavam o surf, era um esporte praticado por quem tinha dinheiro, não havia projetos sociais, como hoje existem, de favelas, de incentivar aos garotos que estão em uma situação de vulnerabilidade, a fazer uma escolinha de surf, a participar, que é uma atividade hoje dos grandes surfistas brasileiros de abrir espaço para outros que não tiveram oportunidade. Então, eu acho que é um retrato disso. E até aproveitando essa colocação que vocês fazem a respeito da representatividade, que ao passo que o futebol mostra essa ascensão social, quantos hoje ainda pais... Você vai numa escolinha de futebol, você vê que o pai sonha que o filho se torne jogador para arrumar a vida da família. E o primeiro sonho do jogador de futebol é comprar uma casa para a minha mãe, tirar ela do morro. E qual é a história diferente de uma atriz, de uma personagem como a que ganhou o Big Brother agora, ela ganhou? A primeira coisa que ela falou que era melhorar a vida da minha mãe. É o sonho de todos que tentam essa ascensão. E aí, até aproveitando isso, na minha pesquisa para participar com vocês, até em homenagem à Marina e as mulheres que estão assistindo, eu descobri que na novela Zazá, né? O Lauro César Muniz trouxe a Raquel, a Raquel Ripani, atriz, no papel de Sílvia, uma caçula de sete filhos que... A Zazá era a Fernanda Montenegro e ela era jogadora de futebol feminino. É a primeira novela que temos uma participação e uma divulgação do futebol feminino que era e ainda é muito discriminado no país. Mas vejam como que os autores de novela estavam buscando referências. É exatamente o período de Zazá que começa a surgir a Marta, que começam a destacar alguns jogadores. Então, isso é fundamental para essa expansão do retrato da realidade brasileira na novela através do esporte. Muito bem, vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é País do Futebol, interpretada por MC Guimê e o rapper MC Da. Solta a música aí, Léo. No flow Por onde a gente passa É show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do Futebol Negou Até gringo sambou Tocou nem mais Com minha pátria amada Idolatra não salve a nossa nação E através dessa canção Hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela Jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor E a menina que sonha Em seu mato de novela A rua é nossa e eu sempre fui dela Desde descalço gastando canela Hoje nós falto de toda São Paulo De nave do ano Tô na passarela Na chuva, no fio, no calor Do samba, no rap, tambor Vamos pro céu Igual meu redentor Agradeço ao nosso senhor No flow Por onde a gente passa É show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do Futebol Negou Até gringo sambou Tocou nem mais É gol Poeira no boot É cinza que chute Campão Barro na canela Maloqueiro Fute Calento É arte de chão Ouro de favela Imaginei Fique boy do charnes Voltei Estilo Charles Long Pra fazer a quebrada Cantar Tema é tipo MC Long Eu vim pelas caças Pois Raça foi Base em dois Falido Onde foi choro Hoje tesouro E o coro grita Tá bonito Eu sou zona norte Fulgão Swing Devagar puro Dos que venceu A desnutrição E hoje vai Dominar o fundo No flow Por onde a gente passa É show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do Futebol Negou Até gringo sambou Tocou nem maré É gol País do Futebol Foi lançado em 2013 Logo se tornou um sucesso Foi escolhida Para ser a abertura Da novela Geração Z Transmitida pela Rede Globo Em maio de 2014 A música é uma mistura De funk com rap A letra Homenageia os jogadores De futebol Que vieram de áreas Periféricas E enfrentaram Diversas dificuldades Para persistir No sonho De ser jogador De futebol Além É claro De ser também Uma comemoração Pela escolha do Brasil Como sede Para a realização Da Copa do Mundo De 2014 Márcio Nessa música A gente encontra Frases que inaltecem A persistência Dos jogadores De futebol Em suas carreiras Como por exemplo Nesse trecho aqui Agora que eu vou citar Que venceu a desnutrição E hoje vai dominar o mundo Você acha que dá Para abordar Em uma novela As questões sociais Políticas E econômicas Fazer uma crítica A certos pontos Falando do futebol Eu acho que sim Eu acho que a dramaturgia Oferece um espaço Para muita crítica A gente está Num período Em que a gente Está ainda lamentando Profundamente A morte Do Paulo Gustavo O que o Paulo Gustavo Fazia Como ele dizia Através do humor Era A resistência Né Em momento algum O Paulo Gustavo Falou assim Eu estou resistindo Ele Só mostrou isso Depois Né Que era uma forma De ele resistir De ele denunciar E como Nós temos isso Expresso Hoje Por vários jogadores De futebol De outras modalidades Que tem Uma consciência Política Do seu papel social Seja O Romário Com todas as polêmicas Defendendo a questão Das pessoas Com síndrome de Dow Quando ele teve A filha Com síndrome de Dow De um jogador Como Do Santos Como é que ele chama O atacante do Santos Meu Deus Me fugiu o nome dele Marinho Marinho O Marinho Se posicionando Tão corretamente A respeito do racismo Defendendo Com firmeza Uma posição De indignação De indignação O movimento Que o esporte Brasileiro Fez Na questão Que as vidas Negras importam Então Que o mundo inteiro Fez isso Então eu acho Que Nas letras Das músicas Na dramaturgia No gesto Dos jogadores Do futebol É uma grande oportunidade Eu Fico muito irritado Quando eu vejo Um jogador No final De uma partida Dizer que Especialmente Jogadores Que seguem Determinadas Linhas Mais Fanáticas De religião De falar Que Deus É o responsável Pela vitória Eu fico pensando Que Deus É esse Que torce Para um time Quer dizer Deus escolheu Que o Cruzeiro Vai ganhar Do Atlético Porque ele Esse dia Ele acordou De mau humor Com o Atleticano Isso é Uma tolice Muito grande Então eu acho Que é um fanatismo Exagerado Mas quando o jogador Se posiciona E dedica Aquele gol Que ele fez Ao irmão Que morreu Vítima Da Covid Por um descuido Por um desleixo De um governo Que não comprou vacina Eu acho Que ele tem Que se posicionar Ele precisa Se posicionar Quando o Fábio Porchat Foi agora Na missa De sétimo dia Do Paulo Gustavo Com uma máscara Protestando Contra o presidente Da república Por que não fazer isso Era o momento O Brasil perdeu Um grande artista Como milhares De artistas Como milhares De brasileiros Porque não foi Suficientemente Capaz De se preparar Para uma pandemia Porque achava Que era uma gripezinha Que a cloroquina Ia resolver E não resolveu E matou Quase que já 500 mil brasileiros Então Se o jogador Não aproveitar Uma oportunidade Dessa Se o autor Não colocar O esportista Com um papel De resgate Da relevância Do que ele fala Para o torcedor Quando o cara Vira e fala Olha Se vacine Um atleta Vira e fala A vacina é importante Ele tem que estar Falando isso Com a consciência De que ele está Interferindo Na decisão De milhares De cidadãos Que podem estar Inseguros E que ele Como uma referência Fala Eu vou também Então eu acho Que o papel Hoje Seja De qualquer Manifestação Artística Ou esportiva É esse É dizer Para o cara Que está ali Te assistindo Te prestigiando Falar assim Você não está me vendo Só porque eu sou Um grande atleta Eu sou mais Do que isso Eu sou Uma referência Para você Como atleta Mas eu quero Ser referência Com você Como exemplo Para eu mudar De vida Para você mudar De vida Para você acreditar Você pode crescer Se o tufão Emergiu Como um tufão Mesmo Né De uma ascensão Social Através do futebol Quantos garotos Nós sabemos Que sonham Exatamente com isso De vestir Uma camisa Do Flamengo De chegar à seleção brasileira De jogar no Barcelona No Real Madrid Por isso que Me toca Muito mais Quando um jogador Faz um gesto De erguer a mão Assim Do que alguém Que vira E faz assim Como se Deus Fosse o responsável Por ele ter feito um gol Quem foi feito Quem é responsável Por ele ter feito o gol Foi ele Que aprendeu a jogar Que jogou Que treinou Que fez Deus não escolhe Um ou outro Para fazer o gol Para ganhar um jogo Para pegar a melhor onda No surf Já que nós falamos Do surf Também Né Então eu acho Que o papel social Numa letra Como essa Que você Falou Marina É muito importante Porque a forma Da gente dizer Que o futebol Não é o ópio Do povo Como também Elal Roberta Mata E outros pesquisadores Já disseram Essa é uma das frases Mais imbecis Que eu já ouvi falar O ópio do povo O povo que está ali Não está esquecendo Que ele está sem grana Não está esquecendo Que ele está Ele está aproveitando Aquele momento Para ao lado Está ao lado Ele que está desempregado Está ao lado De um magnata Ganhar um abraço Dele no gol Onde está todo mundo igual Marque bancada Todo mundo é igual Todo mundo é Vasco Todo mundo é Flamengo É Palmeiras É Corinthians É Botafogo Todo mundo é igual E essa igualdade Que o futebol passa É E que o vôlei passa Que os outros passam É que eu acho Que é importante Então eu fico É É Tocado por esse tema Porque eu acho Que a dramaturgia E a cultura E o esporte Podem fazer Junto com a educação Uma revolução No nosso país E muitas vezes A gente desperdiça isso Com Essas bobagens De virar e falar assim Deus foi o responsável Por isso Coitado de Deus Ele tem muita coisa Para fazer Do que entrar No meio de um jogo De futebol E decidir Se o Madureira Vai fazer um gol Relâmpago Em cima do Fluminense E ganhar uma decisão De campeonato Isso não existe Este é o 34º episódio Do Passes em Passes O esporte como você Nunca ouviu Compartilhe o programa Com seus amigos E ajude a gente A fazer o podcast Tem alguma sugestão De pauta Tem alguma pergunta Entra lá no Arroba Leme O Erge No Facebook No Instagram Converse com a gente Nosso quadro Lembre que É a hora de você Ouvinte Participar do programa A gente abriu A caixinha de perguntas Marina Que pergunta que você Selecionou Para o Márcio responder Então O nosso primeiro Questionamento É do Do arroba Hugo Lago De uma família É sobre o aspecto Novela É E que E que Todas elas Mexem Não há Não há uma diferença É uma obra É uma obra É uma obra prima É algo Extraordinário Eu tive a oportunidade Quando trabalhei No Jornal dos Esportes De cobrir o Bangu De ir no Bangu Meu pai Torcia pro Bangu Então eu fui pedir Ao seu castor Uma camisa Pro meu pai É E o meu pai É Quando eu cheguei Com a camisa Quem me levou Até O seu castor Foi o Miudinho Miudinho Era um Segurança dele De dois metros Por dois Era um Armário A hora que o Miudinho Colocou a mão Em minhas costas Eu falei Vai me matar Ele me levou Até o castor Quando eu falei Seu castor Eu sou o Márcio Do Jornal dos Esportes O meu pai Torce pro Bangu Lá em Juiz de Fora Ele falou assim Miudinho Pega uma camisa Que eu vou Autografar Eu não trouxe Autógrafo Pro meu pai De um jogador Do Bangu Na época do Ado Do Mário É Não É autógrafo Do castor Tá Quando eu Entreguei pro meu pai Meu pai tinha Idolatria Pelo castor de Andrade Embora soubesse Que ele era Um contraventor E olha que meu pai Era uma das pessoas Mais retas Que eu conheci Mas o que que acontecia A paixão dele Pelo Bangu Era tamanha Que ele não enxergava O castor De outra forma E o documentário Retrata isso Esse documentário Do castor Em livro Seria tão bom Quanto foi O documentário Eu acho que não tem Como separar Perfeito Marcio Obrigado pela sua audiência Tá gostando do Passes em Passes? A gente já tá na reta final Então fica aí Até o finzinho Do episódio 34 Do Passes em Passes Agora a gente vai Pro quadro Ondas do Leme No quadro Ondas do Leme A gente sempre indica Trabalhos que vão auxiliar você No conhecimento Sobre cada tema Que a gente aborda Aqui no programa E aí Quando a gente fala Sobre relações Entre futebol Dramaturgia Esporte Dramaturgia Marcio O que que você Recomendaria Pra gente Livro Artigo Filme Documentário Que você preferir Bom Eu já Dei a dica Do documentário Do doutor Castor Eu acho que o mais recente Que eu Que eu recomendaria Seria Seria esse A outra Aí na literatura O livro Que fala Da vida Do Newton Santos É uma obra Prima também Que eu indicaria Como uma Boa referência Tá Eu pensei que você fosse Pessoas me perguntar Qual o jogador Que teve melhor Interpretação Desses todos Que eu relacionei Mas eu Fiquei livre Dessa primeira Porque foram todos Medíocres A cena do Neymar Fazendo papel De garoto sensual Na novela Na última novela Foi um Desastre Absoluto Total Ainda bem que ele Não contracenou Com a Marquezinha Porque seria uma vergonha Do casal Na época Casal O bom é que ele Contracenou Com a Tata Werneck Que fez uma cena De comédia Então ficou Uma coisa mais Descontraída E dessa forma A gente aponta O centro de campo Final de jogo No Passes em Passes Muito obrigado Amiga Amigo ouvinte Compartilhe com Os seus amigos Os nossos episódios Lá nos agregadores De podcast No Spotify Deezer Envie seus comentários Pro Lemecast Club Suas perguntas E lê sempre O nosso conteúdo Lá no blog Comunicacaoesport.com Comunicacaoesport.com Comunicação Sem cedilha E sem útil Siga as nossas páginas Do Leme Nas redes sociais É só procurar Pelo Arroba Leme West Márcio Muito obrigado Pela participação Mais uma vez Saúde Eu que agradeço Agradeço profundamente A vocês Mais uma vez O convite Fico muito feliz De ver Vocês Se juntando A pessoas Tão talentosas Como Fausto Como Felipe Minha reverência Eterna Ao Ronaldo Delau Que está lançando Livro novo Também estou muito feliz Com isso Já pedi a ele Para me mandar um Que eu tenho A coleção completa De Ronaldo Delau Que é Minha primeira referência No jornalismo esportivo Primeiro livro Que eu li dele Foi Passes Né Foi o Passes em Passes Que eu tive a oportunidade De ver Então fico muito satisfeito E Fausto Abre o seu olho Que a final da Taça Rio É dentre os melhores Nós e o Irmão Vasco da Gama Márcio Obrigado Pelas palavras Marina Até a próxima Até a próxima É um prazer Sempre estar aqui na bancada Dividindo com o Matheus Até a próxima pessoal Beleza Tamo junto Passes em Passes É uma realização Do Laboratório de Estudos Em Mídia e Esporte E do Ojo Lábio da UERJ Com roteiro e produção De Carol Continelli Fausto Amaro E Marina Mantuano Direção do Fausto Amaro E do Felipe Mostaro A edição é do Leonardo Pereira Nosso programa é quinzenal E a gente espera vocês No trigésimo quinto episódio Vem muita coisa boa por aí Passes em Passes O Esporte Como você nunca ouviu MS Au Márcia Isso se vê em Passes